A voz mais bonita do forró, canta só, eu quero ser você! A voz mais bonita do que? Olha a voz 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 bonita do que? Man, o que eu estou marrando? Eu já estou marrando, eu tenho uma voz bonita do que? Ai que o cheiro gostoso, quando eu tenho da cozinha O meu ateu a gozo, não fiz minha espinha Tumas com uma vizinha, anima o carro Caralhos! Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço